Música Olá, países latino-americanos, caribenhos e africanos foram os que mais visitaram o Brasil nos últimos anos para conhecer a experiência de combate à fome e à pobreza. A União Africana, por exemplo, decidiu adotar o modelo brasileiro de alimentação escolar, que associa a produção local de alimentos ao fornecimento de merenda. Para falar sobre esse assunto, recebemos o ministro Milton Rondó Filho. Ele é coordenador-geral de cooperação humanitária e combate à fome do Itamaraty. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, Carla. Bom, esse modelo brasileiro está ultrapassando fronteiras e até continentes. O que isso representa para a gente, o que isso representa para o Brasil? Bom, o Brasil efetivamente entrou no mapa da cooperação humanitária, né? Ela nem existia antes de 2003. O presidente Lula resolve organizar isso em 2006, muito por conta da invasão de Israel ao sul do Líbano, né? Nós temos, enfim, você sabe, nós somos, na verdade, o presidente Lula brincava com o presidente Hariri, dizia que ele era o presidente do Líbano. Nós temos o dobro de libaneses no Brasil do que tem o Líbano. E a gente, a partir disso, organiza a cooperação humanitária. E a gente acha que a cooperação humanitária brasileira, enfim, a contribuição dela é que ela seja sustentável, não é enxugar gelo. Não é colocar excedente de produto que muitas vezes traz, inclusive, danos sérios à agricultura local e aos hábitos alimentares, inclusive. Então, o que nós fizemos foi justamente pensar, de um lado, você dedicar 30%, em torno de 30% dos seus esforços para a resposta, que ela precisa existir, né? Mas colocar 70% dos nossos recursos em projetos efetivamente estruturantes, que criem resiliência para que o desastre, que nós não chamamos mais de desastres naturais, porque eles naturais não são, pela própria definição de desastre, ele tem de ser multicausal, né? Desastres socioambientais, né? Para que eles não se repitam. Se você não criar resiliência, eles vão se repetir, né? E como é que funciona esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Lá na África, enfim, é diferente do modelo adotado por aqui? Na verdade, ele é adaptado, né? Você sabe, o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi criado por Getúlio Vargas há mais de 50 anos, né? E o presidente Lula, enfim, deu então uma... um realce especial, enfim, à alimentação escolar no Brasil. Ele estava congelado durante o período do FHC, acho que o Itamar também ficou congelado durante 10 anos, o per capita. Você mal podia dar um caramelo para uma criança. E aí você consegue, enfim, trazer para esse programa uma visão já muito mais multifuncional, né? Agregando o PA, então comprando da agricultura familiar para alimentação escolar, né? Em inglês eles têm usado a expressão Home Grown School Feeding, né? Então, alimentação escolar comprada localmente, né? Que foi o modelo que a União Africana recentemente adotou, né? No dia 1º de março, né? De universalização da alimentação escolar e de compras da agricultura familiar, porque 3 quartos dos pobres no mundo estão no meio rural. No caso do Brasil, que é muito urbanizado atualmente, né? Ainda assim, metade dos pobres mora no meio rural. Então, se você não promover o desenvolvimento socioeconômico das famílias das crianças, não resolve nada, porque a criança, ela não está isolada, ela está dentro de uma família, né? Se a família dela não tem renda, ela vai acabar tendo de migrar para uma grande cidade, vai acabar numa favela. E aí foi-se embora a segurança alimentar, psicológica, qualquer tipo de segurança dela, né? Ou seja, sem fome a criança vai aprender melhor, né? Isso aí todo mundo sabe, né? E aprende com fome, né? A gente tem que ir um pouquinho adiante da nossa própria classe social, né? As pessoas costumam, tem que ensinar a pescar. Sabe, mas quem vai pescar com fome? Quem vai aprender com fome? Nem aprende com fome. Primeiro, assim, de comer. Depois, vai aprender qualquer coisa, né? Enfim, mas as pessoas pensam a partir da própria classe social, porque nunca passaram fome, né? E aí você tem, além dessa questão da alimentação das crianças, que é uma alimentação saudável, você também, como você já disse, né? Você tem essa questão de promover a geração de renda no campo, né? Porque o agricultor familiar, ele tem o mercado certo para o produto que ele está fazendo, né? Te dou exemplo. A cooperativa que nós apoiamos, nós temos, esse projeto, ele apoia mais de 5 mil agricultores nos 5 países, né? Um por cada macro região africana. Moçambique, Malaui, Etiópia, Nígeri e Senegal, né? No Senegal, é uma cooperativa de mulheres, na fronteira com o Malha, uma região muito pobre, que é do Gu. Só porque elas tiveram assistência técnica por meio do projeto, elas aumentaram em 300% a produtividade delas de arroz. É uma cooperativa de produtoras de arroz, né? É excepcional, você vê. No caso de Moçambique, por exemplo, as crianças que comem, comem, o que eles chamam de massa, que é um milho branco, preparado feito de milho branco e feijão, né? A gente está agregando agora alimentos frescos, isso é fundamental, né? Porque, enfim, é isso. Se você não tiver uma alimentação adequada, você não aprende nada, óbvio, né? Então, além do programa de alimentação escolar, tem também o PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, né? Nós aliamos as duas coisas. Então, nós financiamos a FAO para que ela organize os produtores e a produção e aí nós compramos por meio do Programa Mundial de Alimentos para alimentação escolar. Tudo isso é financiado pelo Brasil, né? O Reino Unido financia um componente menor, que é o de conhecimento, porque essa experiência precisa ser sistematizada, né? Para que ela possa ser incorporada pelos países e pelo sistema das Nações Unidas para que eles possam reproduzir em outros países. Nós fizemos também nas Filipinas. E foi uma experiência muito interessante. Então, o Brasil colabora com o financiamento e também com essa transferência de tecnologia? Sem dúvida. No caso do Haiti, o programa é bastante grande. Você pega o Haiti, por exemplo, você tem 2 milhões e 200 mil crianças na escola. Só um milhão come, né? E aí comia arroz e feijão, que é muito gostoso. O arroz e feijão deles, eles colocam pimenta, eles chamam de rinacional, o arroz nacional. Muito gostoso. Mas é arroz e feijão, né? Então, nós entramos com leite, né? E aí você já tem uma proteína animal, né? E reestruturamos toda uma cadeia de produtores de leite, agricultores familiares, né? Bem interessante. É o Leagogo, que em creólico quer dizer muito leite, né? Uma experiência muito bacana também na Colômbia, em áreas que foram atingidas pelo conflito, né? Duas províncias, Antioquia e Narinho, que faz fronteira, inclusive, com o Equador. E devemos levar o projeto até o final do ano com agricultores deslocados. É um projeto muito importante para a Colômbia, que tenta estruturar a sua agricultura familiar, que foi mais atingida pelo conflito, né? Então, você tem de ter a paz, mas você também tem de ter uma produção, enfim, que seja viável, né? E quantas crianças e quantos agricultores familiares lá da África já foram beneficiados? Na África, agricultores mais de 5 mil, crianças mais de 124 mil crianças, né? Nos cinco países, né? Então, realmente é muito... e regiões muito pobres, muito pobres. No caso de Moçambique, por exemplo, é a fronteira com o Malaui, uma região muito isolada, com muitos conflitos. E, realmente, enfim, é muito importante para você também trabalhar o empoderamento das mulheres, né? Muitas vezes elas não têm acesso aos recursos, né? E se subordinam aos homens, né? Até no comportamento mesmo. A gente fez reuniões com elas. Enfim, elas sentavam no chão, eles ficavam no primeiro plano. Daí eu falei, não, agora nós vamos inverter. Nós vamos sair aqui da mesa, da sombra. Vocês, vem para cá e a gente vai sentar no chão, né? E foi bem interessante de ver essa dinâmica, assim. Era uma coisa muito inusitada para elas. Bom, você citou aí como parceiro Reino Unido, né? Tem outros órgãos também que estão fazendo parte dessa iniciativa, enfim, desse esforço? Agora, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, que tem sede em Roma também, né? O Brasil é parte. É um fundo das Nações Unidas, é quase um banco. É o único fundo das Nações Unidas, um fundo importante. E nós estamos buscando agora o financiamento deles para prosseguir, né? A gente financiou durante cinco anos. Mas o que é importante é a União Europeia realmente ter adotado isso como modelo para o continente. É fundamental isso, né? E realmente você tem três ganhos, né? Porque você tem um ganho com a melhor condição nutricional da criança. Você tem um ganho porque ela passa a ter uma maior capacidade cognitiva, né? Sei lá. Está bem nutrida e você tem um ganho porque se você compra das famílias no meio rural, você está incluindo essas famílias socioeconomicamente, né? Então é uma ideia relativamente simples, né? Simples, simples. Mas o Nelson Rodrigues dizia, o óbvio tem muitos inimigos. A gente às vezes precisa fortalecer o óbvio. Então, nesse sentido, qual é o maior desafio de vocês? Enfim, é fazer com que essa política se torne permanente? Ah, sem dúvida. Isso está sendo trabalhado lá junto com os governos africanos, enfim, desses países todos? E agora com essa parceria com a União Africana. A União Africana são 54 países da África, né? Só o Marrocos que não faz parte porque a República Árabe Saharaui entrou e aí eles se retiraram. Mas, enfim, a amplitude dessa decisão que eles tomaram é muito grande. É muito, muito grande. E realmente, se você for pegar no sul do mundo, por incrível que pareça, é um dado triste, mas no século XXI, o que mais atrai as crianças para a escola ainda é alimentação. Ainda é, né? A gente desenvolveu um projeto no Paquistão e foi a mesma coisa. Quer dizer, o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados disse, olha, se a gente entrar com alimentação escolar, as meninas vão para a escola. Foi o que realmente aconteceu. Você pega o oeste do Paquistão, o índice de analfabetismo feminino é de 97%. É uma potência nuclear. Quer dizer, você veja o risco para todos, enfim, de uma situação assim, né? Bom, quais são os desafios, né? O que vocês estão planejando? Olha, a gente... O nosso objetivo maior é de que efetivamente esse projeto possa se tornar uma política, né? Política de Estado, não só de governo, inclusive, né? No caso do Brasil, a gente fez um esforço muito grande, né? De, por exemplo, passar os 30% de compras de alimentação escolar como um projeto de lei aprovado, né? Então, se tornou uma lei, né? Quer dizer, você tem variações de quem cumpre mais, quem cumpre menos, mas, enfim, você tem uma lei que estabelece isso hoje, né? E tem gente que compra 100% da alimentação escolar, da agricultura familiar e grande parte desses alimentos orgânicos, né? Quer dizer, a gente está plantando um mundo melhor, né? E por que a ênfase na África? A dívida, né? E porque nós somos o segundo país africano, né? Depois da Nigéria. E temos mais de 50% da nossa população de origem africana, né? Então, enfim, a gente... E não podemos permitir que, enfim, que evidentemente você tenha as situações que tem. Mas também no Caribe, né? Quer dizer, o Haiti é o país mais pobre da região, enfim, é inaceitável que no século XXI, com uma produção mundial muito superior às necessidades, você tenha um milhão de crianças no Haiti que vão para a escola sem comer. Quer dizer, quem que aprende com fome? Ninguém aprende com fome, é óbvio, né? E é muito importante a gente ter inserido no artigo 6º da nossa Constituição o direito à alimentação. Porque uma vez que ele se torna um direito humano, que ele é positivado, direito humano ele sempre foi, mas que ele é positivado como direito humano, ele é fundamental, ele é universal. Então, se alguém passa fome no chifre da África, é nossa responsabilidade proteger, promover e prover esse direito. A mesma coisa em Gaza, por exemplo. E nós temos superido todo o consumo de arroz da UMHRA, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no Oriente Médio, né? Inclusive em Gaza. Agora, como é que está esse trabalho de conscientização de outros países para que ajudem também o Brasil nessa iniciativa? Olha, a gente espera que agora o Canadá, que tem um novo governo, possa vir a ser um parceiro, né? A gente já tinha uma conversa interessante com eles, eles estão por definir o novo responsável por cooperação humanitária, então a gente conta com a parceria do Canadá para isso. E a gente, enfim, conta muito com a parceria, na verdade, da União Africana, né? Que tem sido um parceiro excepcional. O ano passado a gente pôde falar, eu e o Romulo Paz, diretor do Centro Rio+, para todos os representantes dos Ministérios de Desenvolvimento Social da África, o ministro Patrus falou para os ministros depois. Então, muito, enfim, a gente os percebe de uma forma muito fraterna mesmo. Tá certo, então, ministro Milton Rondon, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, muito obrigado. Obrigada. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto na página do Itamaraty. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.